Concupiscência Concupiscência é uma palavra que transmite a ideia de um forte desejo, uma cobiça exagerada por algo. O termo concupiscência aparece em diversas passagens bíblicas e algumas pessoas acabam ficando em dúvida com relação ao seu significado. Algumas traduções bíblicas a trazem como desejo ou como cobiça. Em um sentido amplo, qualquer desejo ou cobiça ou anseio por fazer ou ter coisas que são pecado e desagradam a Deus se enquadram no significado dessa palavra. O sentido moderno da palavra concupiscência, referindo-se a paixões sexuais, não pode ser aplicado como regra nos textos bíblicos. Ou seja, a interpretação correta de concupiscência na Bíblia dependerá do contexto de cada passagem. Sendo que, na maioria das vezes, tal termo simplesmente designa um forte desejo qualquer. Assim, vemos que a concupiscência não se aplica apenas à área sexual como alguns pensam, mas a todas as áreas onde o desejo humano de alguma forma desagrada a Deus, ofendendo-o através da prática contínua do pecado. Com tudo isso, o que podemos perceber é que o mesmo termo pode ser utilizado tanto no sentido de um desejo perverso e pecaminoso, quanto no sentido de um desejo bom e legítimo. Ou seja, o termo originalmente transmite o sentido de desejo intenso. Porém, é o objeto de desejo, ou sua motivação, que determinará se esse desejo é aprovado ou reprovado. Enquanto lidamos diariamente com as atrações deste mundo, lembremos-nos de que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por fim, a vitória sobre a concupiscência da carne só pode ser conseguida através do andar no Espírito, ou seja, na busca em fazer a vontade de Deus, negando a nós mesmos com todos os nossos desejos que são errados. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne.